Fala amigos, voltando novamente aqui com mais um vídeo com Criativa Destrux Estamos aqui pra mais uma presinha, estamos aqui com atualização Jogar que eu vou atualizar, chegou nova granada de bolo Isso mesmo, granada de bolo Eu sei lá como é que é isso, como é que eu vou ver Tem um carinha caindo pra cá Tá caindo pro cara, não, tem dois pauzinhos no mapa, né Tá caindo um sozinho Acho que não, vamos aqui, mas vamos aqui Vamos nessa e matar todo mundo Caçar essa granada de bolo pra ver se é boa mesmo Se faz, se ela tampa a visão, parece Vamos cair aqui, o objetivo dela é jogar nela Principalmente, opa, tá caindo mais Um, dois, tá caindo uma galerinha aqui Deixa eu ver, dois só é Vamos lá, caiu mais só esse deus Parece, sei lá XM ruim Cadê esse outro cara? Cadê? Pegar construçãozinha importante também Sempre construção, olha lá, olha elemento A mira da XM8 mudou Bugou, deixa eu falar, mudou Agora Oh Ué, o cara camufradão ali, ó Como assim, rapaz? O Mo também tá chorando agora Deixa ele pra lá Vamos caçar essa granada de bolo aqui, né Vamos pegar uma construção importante Hum Aí Um de dano Já bem, só foi umzinho só de dano, rapaz Mira, Bull, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui É o que que faz, será? Acho que não Hum O Zizinho Ah, o Zizinho não é Esse casinho é verdezinho Deixa eu ver aqui É, não tem nada de novo aqui Não é aqui também Nas armadilhas É Mudou nada Tudo igual, igual, igual Como sempre Legal e bonito Tranquilo Tem cara atirando sim Tem cara atretando Será que é bote? Opa, não Elemento do bravo mesmo, olha lá Olha a criatura Ficou melhor a mira da XM8, hein Olha o pézinho dele lá Construiu o elemento Tá espertão mesmo, hein O bandidão E vamos aqui, né O importante é que o foco é pegar a granada Mas vai ter que matar esses caras primeiro, né Pra ficar mais tranquilo, hein Tranquilo, hein Vamos aqui Vamos atrás dele conversar Ele leva aquela conversadinha E aí, tudo bom? Como é que vai? Tranquilo? Vamos conversarzinho com ele Cadê? Opa, já tá aqui, ó Tá aqui o cabeção Opa, tá com pump, parece Não posso não dar a cara, não Eu tô sem nada Só tô com essa coisa verde aqui E essa DTR que não presta Ei, meu Deus do céu Ainda bem que tá tomando tiro de outro agora, hein Ih, rapaz Já é desesperado ali Tá tranquilo e não? Fique tranquilo mais, amigo Olha lá, deixa ele lá Deixa os botes atrapalhar ele Se é que é bote mesmo, né Hum, cadê? Vamos subir pra cima Aqui, não, subir pra baixo Cadê? Ó Adeus É espertão ele, hein Ó lá, deixa o outro destruindo ele, ó Ah, vou nem matar esse bote Deixa ele ir embora É, vamos dar uma recuada aqui Procurar loot aqui na casinha, né Importante Vamos sentir o dizinho ficar Vou pegar umas armas mais descendo Que as armas que a gente tá aqui, hein Pelo amor de Deus Do dizinho, ó Das humildades, das que já achamos aqui Não quero a granada de bolo Se a gente encontrar aqui É um lucro aqui, né Granada Lucro não O principal objetivo é achar a granada de bolo Que eu quero usar pra ver como é que é Não tem nada Opa, ó lá O cabritinho, rapaz Cabeça de jaca O 27 Ficou muito boa a mira de XM8 agora, hein Ficou melhor ainda Já desceu, já recuou Vamos recuar também É bom, porque é bom Tomara que a gente ache a granada de bolo Também Que a gente usava pela primeira vez aqui Usou frio na atualização A nova granada de bolo E blá blá E só bora Tomara que esteja essa granada Nessa casinha aqui Hum, cadê? Sucozinho aqui De barata Suquinho de barata aqui Pegamos Mais um sim aqui Das humildades também Legal pra gente fazer Uns acentos de jitô E blá 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 Entendeu? Opa Pumpzinha das humildades Olha isso que eu queria, rapaz Agora Pegar o baú aqui Pra não chamar a atenção Eu vou nem atirar Opa Tudo que a gente achou aqui na casa Todas as armas decentes aqui Do jogo praticamente Estamos full loot Praticamente aqui agora Agora é só achar a granada de bolo Pra fazer o nosso objetivo, né Eu ia achar essa granada de bolo agora Mas vamos botar aqui Pegar a visão dos elementos Opa Olá Oi, oi, oi Tô tomando tiro de outro Opa, calma, calma Calma Não, amigo, não Que violência Pra que agredir desse jeito? Eu não gosto quando fica atirando assim, né E não acerta Se acertar tudo o tiro Me matar no ar Tudo bem Agora se ficar atirando Não acertar nenhum tiro Acerta um só Agora tu vai morrer Pô, errei Adeus Caraca, morreu não? Correu agora Travou Ele ficou andando pra trás E travou Coitado Olha o botzão Apareceu Opa, tem mais aqui ainda Chegou mais um indivíduo Cabeça de jaca Oi Oi Caraca Não deu dano Pô, aí é sacanagem Aí Oi, oi Ó, o maluco é bravo, hein Aí complica a nossa situação Não dá dano, né Cadê? Cadê? Oi Caraca Botei errado sem querer Nem trocou Oi Ó, ó É bravo Oi Caraca Tá boa Tá boa, treta Oi, oi, oi Atrás O cara nem me viu, rapaz Que é isso, amigo Ficou olhando pra cima aí Nem tinha nem me visto ainda, né Cadê? Não tem granadinha de bolo não aí, amigo Granada, grenade de bolo Granada de bolo Bolo Tem não, tem não Opa, tiro pra cá mais Será o que? É play ou é bom? É, botzão do bravo Vou nem matar esse bot, rapaz Eu quero achar a granadinha de bolo agora, né Isso só que eu quero Deixa esse bot pra lá Ó lá Opa, calma, bote Não acerta aquele milhão Ainda bem que ele não tá acertando nem o tiro Espero que aqui tem granada de bolo Granadinha de bolo Granadinha Granadinha de bolo Caiu Opa, tem não Achei que era Nem sei nem como é que é essa granada de bolo ainda Aqui, granadinha de bolo Granadinha de bolo Cadê? Cadê? Ah, não Opa Shieldzinho aqui Pelo menos tem um shieldzinho das amaldades É, isso só bora aqui, né Pô, deixa eu matar esse bot Pra não ficar perturbando Porque daqui a pouco ele vem atrás de mim Mata logo Erei Caraca Morre, capirotozinho Ali, ó Ele atirou bastante vida minha, né Ó Pior que é pra esse bot aí, hein Se parquei o bot Quando deixa você com pouca vida Dificilmente ele mata você Finaliza, né Claro que ele pode matar, né Mata sim Mas é difícil ele matar Quando ele deixa você com 20 de vida Dá 15 Ele parece que Meio que recua de atirar o bot Zão, né Botezão é cabeça de jaca mesmo, hein Enfim Vamos achar essa granada de bolo De bolo, né Eu quero granada de bolo Granada, granada Granada de bolo É importante aqui Pra nós testar essa Granada de bolo Granada de bolo Granadinha de bolo Quero bolo Quero bolo Chama de bolo Bolo Tem bolo aí Tem bolo aí De chocolate Daquele não De uva Que tem ameixa E ameixa Ameixa é bom Mas É tipo Bolo, né Ameixa, sei lá Gosto não Vamos fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu não tô achando Essa granada de jeito nenhum Ah não Achei que ia ter aqui embaixo Também não tem não É só achando mesmo Jogar essa granadinha Agora Achei que podia fazer Liberava alguma opção Pra fazer ela Mas não E como não Tá difícil achar bolo, hein Bolo, bolo Tá difícil aqui, hein Essa granada de bolo Tá difícil Não quer que a gente Desperdice comida aqui No jogo, não É, vamos ter que vazar O gaste a vinho também Procurei Cacei tudo aqui No invinhedo Não achei nada De coisa Nada, rapaz Aí é uma lástima Deixa eu ver Se esse loot Tem granada de bolo Granadinha de bolo Granadinha de bolo Granadinha Tem não Eu acho Não tô vendo nada Aqui tem não Pô, que lástima É um invinhedo Todinha não tem uma granadinha Opa, olha o elemento aqui É passando de veículo Oh, oh, oh Buguei, buguei, buguei Buguei, buguei Pirotazinho O mesmo bug do vídeo passado Com o cara Contra que eu atropelei O carinha, né Mas tamo tranquilo Tamo safezinho O cara quase que mata A gente de atropelamento, hein Isso, jogo Se ele me mata Fica bolado Opa, opa Construção, construção É, o jogo tá colaborando muito, hein Vou pegar o carrinho aqui Fazer o baito pra ele Opa, já desceu Ai, ai, ai Ai Oi Pô, errei Vem tranquilo, vem tranquilo Cadê Cadê isso aqui, né Porque ele vai ficar enganchado embaixo Vai ficar em choque também Cadê Vai subir agora Se subir vai tomar na jabiraca Cadê Subir não, amigo Vai subir não Cadê você Ó, tá aí embaixo Opa Ai, Deus Mano Construindo um milênio na cabeça também, né Mas tudo bem Tudo bem A gente mata ele tranquilo, eu acho Tranquilo, hein Tranquilo, hein Opa, não Fazer um propulsorzinho Que eu tô sem aqui Eu tentei botar Mas tava sem Ah, tá sem vida Tá chorando agora Cadê Hum Vamos lá Fazer mais um aqui Deixar um pronto Qualquer coisa Eu pego ele Vamos aqui Tô chegando aí Fica na frente Sai de onde é Meu Deus do céu Adeus Caraca Ué Me acertou ainda Filha da mãe sem pai Tá pirotosinho, rapaz Tem não Achei que era granada de bolo Mas Será que parece um bolo? Acho que é um bolo sim, né Deixa eu ver se aqui tem Oi, oi, oi Da onde, da onde Da onde Você lembra de estar no gás ainda Aqui, rapaz Cadê Nunca nem vi Cadê esse cara Virou meu chute tudo Eu tava sem chute de janeiro Não tô lembrado, não Hum Cadê esse cara, rapaz Que me atirou Sei lá, hein Construir aqui Porque esse cara Dá uma rajada Oi De novo, de novo Aonde, da onde Da onde Nunca nem vi Onde esse capiroto Tá atirando Ah, capirota Olha o que é o capirota Olha o capirota A desgraça da torreta, rapaz Essa torreta aí, ó Do Do Cabritinho, rapaz Mago Filha da mãe Vamos pra safe Vamos pegar o nosso veículo Locomotivo novamente Vamos aqui Ô, torretinha Me assustando desse jeito Rapaz O cara colocou torreta Eu nem vi que ele tinha colocado torreta também Enfim Vamos aqui, né Pegar o veículo E vamos procurar Continuar procurando Granada de bolo Lá na safe Granada de bolo Granadinha de bolo Granadinha de bolo Aqui Granada 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 Ai Meu Deus do céu Essa granadinha aqui Não é pra hoje, hein Ai, ai, hein Só queria uma granada Na vida de bolo nova Será que adicionaram mesmo Ou esqueceram na atualização Porque tem atualização Granada de bolo E não tô vendo Granada de bolo E não encontrei Nenhuma granada de bolo Virei Vinhendo de cabeça pra baixo E não encontrei Uma granada de bolo Brá, brá, brá Entendeu? Mas tem um shieldzinho Das humildade aqui Vamos pegar e só vamos seguir Vamos ver o que era aquilo ali Direito É um bolo ali? É um bolo ali? Ah, não É uma pump Uma pumpzinha ali Só queria um bolo Só, rapaz Vamos pegar esse dropzão Aqui, ninguém pegou Ué Pegaram sim Tá bugado, ó Eu acho Deixa eu ver É Pegaram mesmo Tá bugado Essa parada louca Aí não Ô, ô Ô jogo Mostra que tá aberto Aí, hein Vamos ver se esses baúzinhos Aqui de cima desses containers Aqui tem bolo, né Pra gente Um bolinho Só aquele bolinho Lá de coco Bolinho de coco Opa, bolinho de coco Bolinho Não, não Outro bolinho Bolinho, bolinho Aí pra nós Bolinho, jogo, jogo Libera um bolo Libera um bolo aí Um granadinho de bolo Aí, ô Caraca, achei que era Essa coisa grandão ali Parecendo um bolo Pô, vamos aqui, né Não tem bolo Um canto nenhum aqui Granada de bolo Essa granada aí É complicado de achar Vamos pegar a construção aqui Porque se algum elemento Vim mexer com a gente A gente não tá em paz aqui Na paz e amor Se alguém vir aqui Vai complicar nossa situação Vamos pegar É, ó lá Tá lá ainda Deixa esses caras pra lá Deixa ele pra lá Deixa eles viverem A vida dele em paz Se eu estivesse jogando Meio que sério aqui Quase nunca joga sério Mas, mais ou menos Mais ou menos Mas Eu quero um bolo, bolo, bolo Bolo, bolo Eu quero só o bolo Só o bolo que eu quero Só o bolo, só o bolo É É aqui Em busca do bolo perdido Em busca da granada nova De bolo Que nem parece que foi adicionada No jogo Que eu não encontro Essa maldita granada De bolo Nem a pau Nunca fiquei tanto Querendo a drag De um bolo, né Explosivo ainda Não sei se é explosivo Se ele exploda Ou algo do tipo Eu sei que eu quero um bolo Ahn Opa Aí Ó lá Já tão mexendo com a gente Já tão ali É Essa brincadeira aí De mexer Nem vi que esses caras Tavam aí Já Num instante Tão rapidão Turmou 40 43 Pra nunca mais falar De 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 brincar Assim Com essas brincadeiras De atirar em mim Rapaz Sem ouvir Acabou de matar O carinha ali Ó lá Caraca Errei É Acertei vários tiros Depois que encaixou Foi Mas errei um tiro E um bom também Eu tô chegando Tô chegando aí Amigo Amigo Foi você que mexeu Comigo aí Tava quieto Tava quieto Rapaz Só queria um bolo Pou Peraí Acertei Só 38 Amigo Só isso Só Tentei pegar Ele no próprio sozinho Também não deu não Cadê Opa Vazou Volta aqui Rapaz Ih ó É esperto ele Ainda bem que ele tirou O próprio sozinho Então ia tomar Pelo menos um tirinho Ali de 40 Ia tomar Oi Tô vendo nada Oi Tô perdido Me achei Tranquilinho Tranquilinho Cadê Cadê ele Ou não Isso aí não Aí Tava com brincadeira Com isso aí não Isso aí mata Isso aí perigoso Caraca Tô sem munição Rapaz Não recarreguei Não é sacanão Recarreguei sim Caraca Essa cara Que não recarrega Rapaz Agora vai Agora recarrega Colocou o negócio Rapidão Ele hein Cadê Deixa ele vir Deixa ele vir Caraca Filha da mãe Já subiu tudo isso aí É Cadê Oi Cheguei Aí Opa Subiu Achei que ele ia subir Subiu não Ainda bem que ele travou Embaixo Cadê Cadê Vem Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem afabado assim não Rapaz Cadê Oi Caraca Filha da mãe Construiu Personalizada na hora Ah Oi de novo Cara Era aí Era eu também Ai meu Deus do céu Tá nervoso hein Tá boa Tá boa Treta assim É bom assim mesmo É bom assim mesmo Gosta assim Gosta assim Cadê Ele tá embaixo Travou embaixo Ficou embaixo Cabeça de jaca Nós vamos construir mais Pra pegar o high ground Dele agora Que ele vem subir Que ele tá Costuma vir subindo ele Afabadão Opa Olha lá Olha lá Agora vai tomar Vai tomar na javiraca Tá esperto Tá esperto Construiu em cima e embaixo Adeus Peraí Aí Ih Apelou Apelou Aí regou Arregou 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 muito Adeus agora Aí apelou Amigo da treta Aí apelou E muito Aí desistiu Da treta boa Agora Arregou Que feio Puxou o lança-chama Arregou Ui Cadê Oh Oh Elemento ali Virando em mim Já me viu também A cabeça de jaca Aquele cara ali Deve estar em choque Vendo a treta Olha lá Tá dando snipada Ele Deixa ele lá Deixa ele lá Vamos fazer aqui Tá lá Atirando Vamos lá Vamos mudar Esse Você entretou Vamos correr A grade dele Lá Novamente Vamos lá Pra ele ver Agora Pra nunca mais Puxar Na vida dele Fazer um absurdo Desse A gente brincando Lá Construção De pump Só usando a pump Aí ele vem Com lança-coisa Mas a gente tem pouca Construção também Vamos pegar aqui Nem vi também Já bem que eu percebi Agora rapaz Construçãozinha aqui Pra nós 4,500 Só tô com bem pouquinha Se ele tiver com bastante Eu tô ferrado Ah Tem que quebrar aqui Vai com 2,60 Não vai dar pra passar Vamos lá Vamos lá Tô chegando Cadê ele Tá em cima Tá embaixo Parece Opa Tá aqui No meinho Cadê Nunca nem Opa Vazou Correu Correu Foi pra trás De o cara Acho que ele vazou Ah não Foi atrás De o cara Mesmo Humilde Vou pegar os dois Tem que tentar Acertar os dois Ah não Matou É brincadeira Olha essas bombas Vindo aqui Caraca Vamos lá Nunca que eu não fui lá Nesse Zé lança-chamas Aí Tava tão boa Brincadeira Será que ele me Acho que não Acho que ele tá tranquilo Cadê Cadê Opa Tá cagando Adeus Ih rapaz Morou Filha da mãe Sem pai Como é que vai A criatura Pra nunca mais Pegar nossas chamas Na tua vida Adeus Caraca Aí tomou Tomou Mas pode ser Tá em choque Agora É Cadê Tá dormindo Aí Pra tu nunca mais Falar do meu pai Que mentir Merda Sabia não Deu uma trecinha A granadinha de bolo A gente não achou De jeito nenhum Mas eu acho que Eu vou tentar procurar Aqui o bolo Novamente E eu volto Aqui Eu corto a parte Só pra até Essa granada de bolo Enfim Vamos procurar ela aqui Enfim pessoal Tamo aqui Usando o hack Acabei de ligar o hack Aqui pra poder achar Essa granada Mentira Tamo usando o hack Mentira Tamo usando Tamo aqui No modo terra das maravilhas Pra procurar Essa granada de bolo Pra ver como é Que ela é Pra ver se eu acho Aqui Pra não ficar procurando Lá No modo normal Procura aqui Eu acho que é mais fácil Pra gente ver Como é que ela é Só pra ver se a gente Acho O lugar mais fácil De se achar Se é o que a gente vai achar Enfim Tamo aqui com o hack O boneco flutuando Em todo lugar Lembrando que é Modo terra das maravilhas Enfim Eu tô aqui Mas não achei que é hack mesmo Enfim Opa Não Enfim Vamos aqui Eu vou acelerando o vídeo E quando eu achar Eu volto com vocês Rapidinho Opa Achamos Finalmente Viva rapaz Achei uma granada de bolo Aqui um bolinho Como é que é rapaz É tipo uma granada normal Achei que ia ser um bolo Tipo uma torta Alguma coisa assim Mas é uma granada normal né Vamos ver como é Deixa eu desabilitar isso aqui Vamos ver agora né Caraca Depois de meia hora Eu virei vindo aqui Destruí tudo Essa casinha ali Finalmente achei Três granadinhas de bolo Me parece uma granada normal Ela Será que eu passei Por essa granada Eu não tinha percebido Achando que era aquela amarelinha Será Acho que não né Porque eu fiquei olhando bem Mesmo Para ver se era Mas vamos usar ela aqui Para ver como é que é né Vamos usar Vamos deixar ela pegando a gente Para ver se ela tampa a visão Alguma coisa Ai meu Deus do céu Meu olho Não estou travendo mais Mentira É Uma granada normal Mas é tão rápido O efeito que faz Não dá nem graça rapaz Demora só mais um segundinho Um segundinho Milésimo de segundo Vamos ver É Ainda dá para matar o cara Aí nesse pai Esse aqui Mesmo com a visão assim Tampada Se alguém jogar Dá para matar o carinha Vamos lá Vamos lá Deixa ela pegar Eita meu Deus do céu Tampou Vamos matar ainda Meu Deus do céu Dá para pegar Dá para atirar A gente vai matar o cara Mesmo com a tampão Tampão visada Com a visão tampada Mas enfim Esse foi o vídeo Se gostou Deixa o seu like Testei uma granada Finalmente a chama Só no modo terra das maravilhas Foi difícil Eu procurei na primeira partida Que nós fizemos Que deu boa também Na treta lá Que o carinha lá Cangrança chamas violentas Esse é o vídeo Menino dançando aqui Termina esse vídeo Então é isso Vai